Muito, Fabrício. Primeiro porque sem a desinformação, ela não é um problema entre verdade ou mentira. Se fosse, seria muito fácil de ser resolvido. Você teria de um lado o polo que falaria mentira, do outro lado o polo que falaria verdade e as pessoas optariam, obviamente, em seguir o lado que está falando a verdade. O problema da desinformação é um problema de crenças, aquilo que as pessoas acreditam como verdade ou mentira e geralmente essa validação de verdade, no sentido de tentar falar, olha, essa informação é verdadeira e essa informação é mentira, passa por um processo de crenças. E geralmente essas crenças passam pela emoção, essas crenças são formuladas muito por emoção e muito por crenças que já estão pré-estabelecidas. Então, se uma pessoa foi educada num ambiente cultural, num ambiente social e político, que formulou o pensamento que ela tem hoje, geralmente ela tende a acreditar em informações que somente vão confirmar essas crenças já pré-estabelecidas. É o que a psicologia chama de viés de confirmação. Por outro lado, ela tende também a refutar toda e qualquer informação que é contrária a essas crenças já pré-estabelecidas. E a desinformação se apropria muito disso. A desinformação se apropria muito de tentar utilizar ali gatilhos, utilizando gatilhos como expressão que está na moda, mas usando gatilhos emotivos que fazem com que as pessoas acreditem naquela informação, mesmo que ela seja falsa. E isso, principalmente em momentos mais delicados, como por exemplo, no período eleitoral, onde está todo mundo inflamado, onde está todo mundo defendendo o político que aquela pessoa quer votar, a desinformação se apropria muito disso, aproveita muito esse ambiente um pouco suscetível para que as pessoas, para que as crenças continuem afloradas e passam a utilizar muito dessas estratégias para poder convencer o público, em última medida também, até a manipular a opinião pública.